Sempre me perguntam, até onde quero chegar? Com liberdade pelas ruas da cidade, eu me inspiro, eu cresço, eu inovo. Até onde quero chegar? Até onde minha criatividade alcançar? Enquanto eu puder sonhar, acordado num furacão Eu sempre vou acreditar Mesmo que digam que não Citroën C3. É muito mais C3.